Música Pessoal, pra gente começar essa festa Vamos todo mundo comigo fazer uma contagem regressiva, vamos lá 5 Parabéns Josiane, você está recebendo uma loucura de amor Uma salva de palmas pra ela Música Quem está te dando esse presente Com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas Palmas pra mamãe Beth Palmas pra família Palmas pros amigos Palmas pro papai que não está aqui, mas com certeza ela é de coração E quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera A puma leve nas paixões que vende bem Queria que você ficasse bem juntinho da Josiane Que se ela desmaia, ela não cai no chão Todo mundo bem juntinho Bom, se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal Eu te vi Muito pequenininha E cada dia que passa a gente vê que você está se tornando Uma grande mulher Eu acho que... Eu acho que... Vou te contar uma coisinha Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A primeira reação que muita gente tem Geralmente é Olhar pra mim Pro meu carro Pra pessoa que está recebendo a mensagem E a maioria das pessoas pensam assim Meu Deus que mico Que vergonha Deus me livre receber um negócio desse Se fizer um negócio desse pra mim eu nem apareço Mas Eu sempre falo pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém Vai gastar o seu tempo E o seu dinheiro com uma mulher que não merece Pra receber esse tipo de homenagem A mulher tem que merecer Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Se minha mina faz um negócio desse pra mim eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem a mesma coisa Relaxa Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem nem pra sentir prazer E se esse homem hoje não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho O que eu quero dizer pra você É que você tá recebendo O maior presente Que alguém poderia te dar E de coração Não é a loucura de amor O maior presente que alguém poderia te dar Chama-se tempo O tempo que essa galera se predispôs Pra te dar esse presente E pra te dar esse momento Está fazendo 15 anos Aproveita Porque daqui 3 anos Você vai conhecer uma palavra chamada boleto Então aproveita Daqui 3 anos Você vai saber quanto custa a conta de luz Quanto é a conta de água Então aproveita Porque passa muito rápido E eu quero dizer pra você Que eu tô muito feliz E muito honrado de verdade De participar desse momento Parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora Dessa homenagem E pode bater palmas Que a nossa homenagem Eu queria que vocês ficassem bem juntinhos Na nossa homenageada Junta mais pessoal Junta bem o máximo que vocês puderem E eu quero que ela realmente Eita-se abraçada por vocês E eu quero que a nossa homenagem E eu quero que a nossa homenagem E eu quero que a nossa homenagem Com muito carinho E sua família se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente Parabéns filha E essa do seu papai Tua existência alegra minha vida Ele fez compreender o que é sentir Nunca imaginei que este dia chegaria Tão rápido Foi como um piscar de olhos Como se eu tivesse ido dormir um dia E quando acordei A minha pequena Josi Tão linda e delicada Se tornou uma mulher Eu te amo tanto Não poderia estar mais orgulhoso Ou feliz por você Feliz 15 anos E Deus É que Deus te abençoe Nesse grande dia Beijos Uma salva de palmas aí pessoal Eu acho que você não tem noção Do amor que você desperta Na sua família Só um recadinho Do seu papai E agora eu tenho um recadinho Da sua mamãe Filha Eu nem sei por onde começar Mas eu quero que você saiba Que se as vezes Temos as nossas diferenças O dia que você tiver Os seus filhos Você vai entender Como é difícil Dizer não Para um filho O barulho mais gostoso Que uma mãe pode ouvir Na vida É o da chave Quando você volta Para casa Porque quando você sai É como se você Levasse o meu coração E eu só consigo Sossegar Quando você realmente volta Quero que você saiba Que eu te amo demais Eu te amo Incondicionalmente E acredite Eu farei o possível E o impossível Para ajudar você A realizar todos os seus sonhos Porque você É minha amiga Você é minha irmã Você é minha parceira Você é tudo Na minha vida Eu não sei O que seria Da minha vida Sem você Por isso Essa homenagem Eu estou fazendo Em meu nome Em nome do seu papai Em nome da nossa família Para mostrar para você O quanto você é querida Amada E especial Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas Aê Eu queria chamar Minha amiga Betinha Vem cá Bet Confia em mim Vem cá pertinho de mim Uma salva de palmas Não estava combinado né Olha para essa princesa Relaxa Respira E fala o que vem do coração Uma salva de palmas Vai lá Betinha Só queria dizer né Que como já foi falado Mas eu te amo muito E pode contar comigo Por tudo que você precisar Beijo Te amo demais Aê galo Vai lá E dá um beijo Na sua filhota Pode bater palmas Aê Ai que legal Eu deixo o microfone aberto Quem mais? Quem é esse mocinho Que tá do seu lado É seu namorado Vem cá mestre Chega mais Vem cá Uma salva de palmas Fala o que vem do coração Para ela Ah querido Que Deus possa te abençoar muito Que você Que você Realizou o seu salve Vai lá e dá um beijo Pode bater palmas aí Pessoal Eu sempre falo que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas tem pela gente E eu chamei teu namorado pra cá E ele podia até falar assim Não, não, não quero ir Não quero ir Tô morrendo de vergonha Mas ele mostrou que o amor Que ele tem por você É maior do que a timidez dele Por isso que eu sempre falo Que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Quem mais? Pelo menos mais uma pessoa Quem vem Então vou fazer o seguinte Vem aqui minha amiga Vem agradecer esse presente É claro Uma salva de palmas Você gostou do presente? Pode falar pertinho Você gostou do presente? Gostei Então agradece a família Queria agradecer A minha velha Né? Minha turma E se vocês são incríveis Desejamos a estar aqui E eu amo vocês Aê garota Pode bater palmas aí pessoal Vai lá juntinho da família Só queria te lembrar Que eu tenho um canal No Facebook Com mais de 750 mil seguidores E no Youtube E no Youtube Mais de 200 mil Já tem até as coquinhas Do Youtube E dá tchauzinho aqui Porque amanhã Você vai estar famosinha Esse vídeo vai estar No Youtube E no Face Eu faço um convite Para vocês aí pessoal Um por um de vocês Cumprimentando A nossa homenageada Bora cumprimentar A nossa homenageada Olha aí pessoal Eu tenho tempo que já passa Tão veloz E lembro quando você chegou Nesse mundo Sou linda poucos Quando ouvi a minha voz E hoje Eu tenho tempo e India Eu tenho tempo e pela municipal E eu tenho tempo e pela sal Tal quando você desistiu Te desistiu De servir a terra E eu tenho tempo a pagar E eu tenho tempo a pagar Eu só sei sorrir Ao imaginar você crescer Para o corpo, faz abusar, deixa eu te olhar Que o tempo voa e olha só, você sabe falar E diz tudo que eu preciso escutar Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Eu queria que você ficasse bem no meio da galera de novo, minha amiga Bem no meinho Junta mais aí pessoal, tipo foto de família, todo mundo bem juntinho Quero que ela sinta-se abraçada por vocês Solta a voz galera E pra Josiane nada! Então como é que é? É pique? É pique, é pique, é pique É hora? É hora, é hora, é hora Batendo palmas bem forte aí família É hora, é hora! Música Pode bater palmas que a nossa homenageada merece! Parabéns, minha amiga, por ser tão amada, mas principalmente merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio estar aqui E para encerrar essa homenagem pessoal Um abraço de família Valeu galera, tchau pessoal Tchau gente É isso aí galera A gente está aqui no Jardim Helena Para celebrar o dia mais que especial Dessa super filha Que está fazendo 15 anos Legal né Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência Obrigado por curtirem o nosso trabalho Gostaram? Solicita um orçamento 11-96270-4454 Esse é o diferencial do nosso trabalho A nossa locução Realizar um trabalho Para a pessoa ter orgulho do que está recebendo E não vergonha Afinal, loucura de amor SP Faz quem ama Recebe quem merece Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto